Bom dia, boa tarde rapaziada Vídeo rápido e curto aqui Sobre medicamento Pra sua ave, entendeu? Bom, essa aqui é a vitrine vermífuga Que eu uso Para a ave Como vermifugar sua ave? Pô mano Tá na muda, correto? O ano virou e tal, a ave tá na muda Espera ela sair da muda Mais ou menos A saúde muda hoje Vamos dizer assim, vamos supor, por exemplo A saúde muda hoje, né? Então rapaziada Desde uns 30, 40 dias Uns 30, 40 dias Isso mesmo Sem dar medicamento pra sua ave Já bebendo uma ave normal Isso depois da muda A saúde muda hoje, vamos supor A saúde muda hoje Tá só com os canhãozinhos, tá com a penagem Já tudo completo e direitinho Não tá mais caindo pena Tá querendo cantar Ou até cantando Você deixa de 30 a 40 dias Isso mesmo 30 a 40 dias Entendeu? Só na água normal Comida normal Aí sim você pode aplicar O avetrim vermifugar Para a sua ave Seja trincar ferro, colheiro, canário Entendeu? E seguindo sempre a bula, rapaziada Que o que manda é a bula Entendeu? Que o veterinário O farmacêutico que faz o remédio Para o pássaro Para a ave E manda dar Ou você não dar Entendeu? De acordo com o tamanho da ave 5 gotas para passados pequenos 10 gotas para passados grandes E assim por diante Entendeu? Então vocês sempre seguem a bula Vocês vão estar fazendo Uma vez direitinho E os dias Conforme a bula Tá dizendo Para cada ave Entendeu, rapaziada? É isso aí Só queria deixar aqui Para vocês verem Que esse é o remédio Que eu uso E é muito bom Todos os meus pássaros Sempre fiquem com eles Tem outros no mercado e tal Uns mais caros Uns mais baratos Aí vai de acordo Com o que você Acha melhor para você Ou com o seu bolso, né? Eu uso esse E é o que eu gosto muito Sempre dá resultado bom Então É isso aí, rapaziada Vídeozinho curto Só para vocês Estarem vendo aí O remédio Que eu uso Falando um pouco Sobre O vermelho E flugação Do pássaro Que é Alguns vídeos No YouTube Que a gente vê aí De remédio De quase não ver muito direito Então Esse aí É uma ajuda Para vocês aí Valeu, rapaziada Tamo junto Se inscrevam Deixem like É nóis Valeu Tchau Obrigado.